A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na quarta-feira, 17 de maio, uma gravação envolvendo o presidente da República causou um grande alvoroço nacional, principalmente no setor jornalístico e político do Brasil. Direto de Brasília, o assessor de comunicação da Prefeitura, de TAPS, Volter Santos, acompanhava a marcha dos prefeitos e relatou para a Lagoa TV como foi à noite e também essa manhã em Brasília. Olá, Kevin. Bom dia. Bom dia também a todos os espectadores da nossa Lagoa TV. É um dia histórico negativamente aqui em Brasília. Uma bomba caiu na Câmara dos Deputados ontem com a gravação do atual presidente Michel Temer pedindo o silêncio, comprando o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Tudo foi cancelado, correria, protestos durante a madrugada e o dia de hoje, amanhã de hoje, ela já é marcada por novos episódios que também estão fazendo parte de um congelamento de tudo aqui em Brasília. Primeiro, o senador Aécio Neves acaba de ser determinado pelo Supremo Tribunal Federal o seu afastamento do cargo. Segundo, a Procuradoria Geral da República acaba de pedir ao Supremo Tribunal Federal a prisão do ex-candidato tucano Aécio Neves. O que significa? Neste momento, três operações da Polícia Federal, uma em Belo Horizonte, outra aqui em Brasília e outra no Rio de Janeiro, tentam prender o tucano Aécio Neves e também recolhem buscas do senador Aécio Neves. Isso impacta o Brasil inteiro, mas falando aqui diretamente com a nossa região, a gente tem que saber como vai impactar a cidade. É uma semana atípica em Brasília, porque no momento da notícia, mais de 4 mil prefeitos circulavam pelos gabinetes do Senado e da Câmara dos Deputados, tentando recursos e articulações políticas para justamente conseguir mais investimentos. Por isso, a gente está numa região muito atípica, a região do Congresso, que compreende os prédios do Senado e da Câmara dos Deputados, com grande aparato policial. A polícia legislativa terá um grande trabalho. Há, inclusive, a previsão de paralisação dos aeroportos aqui de Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek, e isso afeta a cidade como inteira. Por telefone, o prefeito Silvio Rafaelli relatou no programa Conexão de hoje qual a situação em que se encontra a marcha dos prefeitos e todos os pedidos feitos por eles em Brasília. Mas eu acho assim, eu acho que nós temos que passar por isso. A democracia nossa é jovem, é muito jovem, e que nós temos que passar por esse aprendizado, esse aprendizado que nos vai custar um pouquinho caro, principalmente para os municípios, onde nós tínhamos aqui umas certas resoluções feitas e conseguidas, que agora a gente não sabe como fazer. Os prefeitos de Serro Grande do Sul e Mariana Pimentel também comentaram o que acontece em Brasília. Então a gente vem, se esforça nessas marchas para conseguir alguma coisa, né? Mas está muito complicado. Vamos ver como é que vai terminar isso aí. Uma boa sorte a todos, a todos os prefeitos que se encontram aqui. A gente vê que as coisas agora vai tomar outro rumo. Outro rumo, o pior que é um rumo, o lado pior que se encontra. Então a gente acredita que é uma frustração de todos, quatro mil prefeitos que se encontram aqui em Brasília ainda, né? Entre prefeitos e vereadores nós temos um grupo de seis mil pessoas aí, né? Estavam indo, antes que fosse ontem, indo com grande expectativa, hoje grandes frustrações. Então é isso que eu deixo aí para o nosso pessoal aí, mas vamos contar com sorte, vamos ver se as coisas melhoram, né? Vamos contar com sorte. Ainda de Brasília, por telefone, o assessor de comunicação Voltaire Santos, que acompanha a marcha dos prefeitos, relatou os problemas na comunicação e as dificuldades enfrentadas, inclusive para o envio de imagens através da internet. Desde que estourou o escândalo do Temer, a gente percebe que a internet está muito fraca e não é um relato meu, é um relato de pessoas do Brasil inteiro, tanto o sistema 3G, 4G, o próprio Wi-Fi, está terrível, ninguém consegue mandar material, a imprensa sofrendo muito para se trabalhar e a gente percebe que não há uma grande vontade de política de arrumar esse problema de internet e que inclusive há boatos já aqui em Brasília que realmente esse corte na conexão de internet aqui no Distrito Federal é justamente para tentar impossibilitar o grande fluxo de informações que, por exemplo, o WhatsApp hoje está possibilitando.